A Delegacia de Furtos e Roubos de Mossoró, a Defu, a Defu conseguiu fazer a prisão de um homem que é suspeito de ter praticado um arrombamento e também de estar com uma moto roubada que ele teria furtado. O detalhe é que esse homem foi flagrado por uma câmera de monitoramento arrombando o estabelecimento comercial. Foi flagrado também furtando a motocicleta, ou seja, pra onde ele ia, ele tava sendo filmado, não deu outra. A polícia conseguiu fazer a prisão. Carlos Matheus Xavier, 27 anos de idade, foi preso nesta segunda-feira durante uma ação da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos, a Defu, aqui de Mossoró. Ele foi preso na Rua Lira Tavares, no bairro Santo Antônio. É que o Matheus Xavier, ou Carlos Matheus Xavier, foi reconhecido pelos policiais da Defu em imagens de câmeras de monitoramento durante um arrombamento ao estabelecimento comercial, onde ele levou cerca de 80 quilos de carne. Os policiais foram até a casa dele e, quando chegaram no local, encontraram ele com outro produto de furto, uma motocicleta. Aí não deu outra. Ele foi trazido aqui para a Defu e depois encaminhado para a Deprove. E a gente conversou com o delegado Paulo Torres, da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos, sobre a prisão deste homem. Na madrugada de sábado para domingo, agora no final de semana passado, esse homem, ele, acompanhado de outro indivíduo, que já está identificado também, eles arrombaram uma churrascaria aqui no bairro Santo Antônio e furtaram cerca de 80 quilos de carne, dois televisores e um notebook, entre outros materiais. Como ele já era uma figura conhecida, nossos policiais reconheceram ele através das imagens e foram no encalço dele para que ele fosse intimado e viesse prestar depoimento sobre o ocorrido no sábado. Mas, chegando no local, ele estava em posse de uma motocicleta que ele havia acabado de furtar, também nas imediações ali do Santo Antônio. E, quanto a isso, a equipe, então, deu voz de prisão a ele, que vai responder por furto pela motocicleta e também foi indiciado pelo furto, qualificado pela subtração dos objetos no estabelecimento comercial. E os objetos lá do estabelecimento foram recuperados? Infelizmente, não. Ele apontou uma pessoa que teria ficado com os objetos, mas a pessoa negou a afirmação do autor. Rapaz, um arrombamento na churrascaria, né? Mais de 80 quilos de carne, né? O material que o pessoal ia comercializar para poder tirar um lucrozinho. Mas aí foi perdido nesse arrombamento que esse homem aí praticou nessa churrascaria.